Estamos na Soca, a Sociedade Cabo Verdeana de Autores, com Dani Spínola, que presida esta instituição cabo-verdeana. Há quantos anos nasceu a Soca? A Soca já tem 16 anos. Nasceu em 19 de fevereiro de 2005. Quantos associados tem? Neste momento, cerca de 500 associados, entre músicos, escritores, artistas plásticos, arquitetos, fotógrafos, etc. Como é que é defender os direitos dos criadores, sobretudo da pirataria aqui em Cabo Verde? Pois, houve um tempo que havia muita pirataria e agora ainda existe também, porque as instituições que devem pagar não estão a pagar, principalmente as instituições públicas e privadas, algumas privadas. E não estão a pagar. E isso já constitui uma ilegalidade e uma certa pirataria. Agora, a pirataria tradicional dos CDs agora quase não existe, porque agora tudo é digital. Entretanto, estamos a tentar por cobrar a situação da ilegalidade, para cobrar os direitos e fazer a distribuição. E esse processo tem vindo a decorrer desde 2010, 2009, 2010. Nós iniciamos o processo de cobrança e houve um tempo em que fizemos alguns acordos para a arrecadação dos direitos. Entretanto, como muitos não pagaram, acabamos por suspender, porque seria um pouco injusto alguns pagarem e outros não. Principalmente quando as instituições públicas não pagam. E por isso suspendemos e estamos agora, já retomamos há dois, três anos o processo de cobrança, mas até ainda estamos nessa demanda. Não conseguimos atingir o objetivo de cobrar e distribuir os direitos. Já fizemos alguma arrecadação e já fizemos várias distribuições. Neste momento já distribuímos cerca de nove mil contos dos direitos, entre os direitos arrecadados e os direitos da cópia privada, de forma direta. E de forma indireta, cerca de doze mil contos, através de grandes galas que fazemos. É homenagem a vários artistas e autores, como a Titina Rodrigues, o Zezé e Zeca Dinheiro Renaldo, o Princesito e o Cacá Barbosa, e o Jozinha e etc. Então é isso, temos feito um trabalho nesse sentido de fazer atividades culturais. Neste momento, por exemplo, com a situação da Covid, já apoiamos muitos artistas que ficaram em situação precária, em situação difícil, por não terem o trabalho que tinham, porque não tem o trabalho normal, mas é o trabalho da Tocatina nas noites. Então os lugares fecharam e ficaram numa situação complicada e nós fizemos já um apoio e neste momento já vai a mais de quinhentos contos. É um dinheiro que é distribuído, redistribuído por esses músicos? Sim. Quantos são? Nós já fizemos distribuição aos músicos, mas também aos escritores e aos artistas plásticos. Aos músicos, neste momento, creio que ronda os 50 músicos que já receberam direitos. E em termos de escritores, nós já fizemos, pode não ser tanto 50, mas entre 40 e 50 mais ou menos, eu acho que 40 pelo menos será, não tenho neste momento a estatística exata. Entretanto, nós já distribuímos da cópia privada 17 escritores, cada um recebeu 100 contos, já não é mal, são 1700 contos. Distribuímos cerca de 2000 e tal contos aos artistas plásticos, 1300 contos de cópia privada, cada um recebeu também 3 artistas, cada um recebeu 100 contos. E depois nós compramos quadros de vários artistas e temos uma galeria de arte da Soca, onde temos esses quadros que compramos para termos um acervo e também apoiarmos os artistas plásticos. Dani, esta revista, Soca Magazine, como é que nasceu e o que é que ela traz? Pois, nós, a partir de 2009, nós começamos a fazer a revista, como forma de informar os nossos associados sobre os seus direitos, principalmente, mas também como forma de divulgação e promoção dos nossos autores e artistas. Por isso, cada número tem uma homenagem a um autor, entre escritor e músico, e também artistas plásticos. E, para além disso, como a ideia também é promover, nós também abordamos, dentro da revista, não só a homenagem da capa, mas também o perfil de um grande escritor ou de um grande pintor, ou de um pintor que esteja, no momento, a fazer um trabalho, a uma exposição, porque temos de ter um certo critério. E também damos muita importância às publicações e, portanto, promovemos as obras que são editadas, nós promovemos na nossa revista. E já fizemos a revista homenagem a Armando de Pina e Vuca Pinheiro, que vivem nos Estados Unidos, a Gardena Benros, que vive nos Estados Unidos. Já destacamos, fizemos a homenagem a Marino Silva, que vive em Portugal, e está também na nossa revista, Fernando Queijas, que já morreu, já partiu, mas nós tivemos a oportunidade de conviver com ele durante muito tempo, eu particularmente. Então, fizemos também uma singela homenagem a ele. E já fizemos a homenagem a Daniel Randall, Lela Violão, Cesário Boca e Titina Rodrigues, que vive nos Estados Unidos e veio para aqui, nós a trouxemos para uma grande gala. Nós fizemos também homenagem ao Cacá Barbosa, também que nos deixou, mas que fica através da nossa revista e das obras dele. E nós destacamos a obra do Cacá na nossa revista. E, mais recentemente, fizemos o lançamento da revista homenagem a Princesito, que é o nosso grande músico, músico-autor e intérprete também de excelência. Vamos falar da tua exposição, que está patente ali na Casa de Ildo Lobo, para onde eu vou a seguir. Que exposição é essa? Qual é o sentido da exposição? E que quadros são esses? Bom, é assim, eu chamo X-posições. É um conceito que eu comecei a desenvolver em 2003. Tinha feito, na altura, X-posições, com uma exposição no Centro Cultural Francês e lançamento de um livro, com uma exposição no Palácio da Cultura e lançamento de um livro, e com uma exposição no Convento de São Francisco, na Cidade Velha e lançamento de um livro. Três exposições ao mesmo tempo e três lançamentos de livros ao mesmo tempo. Então, agora, passado muito tempo, estou a retomar esse conceito e a fazer a mesma coisa. Então, no dia 8 de abril, eu fiz o lançamento do livro Salmo Estonhando o Sol, um livro de poemas com uma exposição também intitulada Salmo Estonhando o Sol, com quadros, essencialmente, de cariz abstrato, mais o abstracionismo, e alguns expressionistas. Depois, eu fiz a exposição na Cidade Velha, de Delígios da Cidade, com um livro também, com o mesmo tipo, Os Delígios da Cidade no Romance das Ilhas. Então, foi uma exposição na Cidade Velha, no Centro Cultural de Ribeira Grande de Santiago, da Câmara Ribeira Grande de Santiago, e agora, vou fazer, no próximo dia 16, sexta-feira, uma exposição no Paço do Conselho da Câmara Municipal da Praia, vou fazer, portanto, uma exposição, Os Avatares das Ilhas. Isto é uma reedição de um livro que eu já tinha publicado há muito tempo, reeditei, porque esgotou e reeditei, e agora vou fazer a exposição com a apresentação dessa reedição. A Soca está no espaço Cplp, isso não podemos esquecer, sei que o escritor angolano Singa tem vindo a Cabo Verde, tem feito lançamentos aqui, há outras iniciativas com outros escritores para o Spalop? Sim, o Singa veio uma vez, gostou, tornou-se o nosso associado, e tem vindo sempre, com novidades, com livros, e nós temos abraçado esse escritor angolano, que já é Cabo Verde também, e que é do mundo, digamos assim, pelo trabalho que ele faz nessa linha da escrita, e a ideia foi sempre trazermos mais, até termos projetos nesse sentido, e o ano passado estávamos para fazer um grande encontro, até foi o Singa, o elo de ligação com o encontro de escritores dos ófios, qualquer coisa assim, íamos fazer o ano passado, mas a Covid não deixou. Estamos a reprogramar, a ver se depois fazemos este ano. A ideia é trazer sim outros escritores de outras paragens, futuramente apostaremos nisso. Como é que está a relação da SOCA com o Estado? Vocês têm apoios, recebem apoios, há uma boa parceria com o Estado e com outros parceiros sociais? Sim, nós temos uma boa parceria, sempre, bem, há sempre alguns atritos, pequenas coisinhas, mas isso são coisas que acontecem normalmente numa dinâmica desse género. E são sempre ultrapassados e estamos a caminhar bem, assim com um bom diálogo e até certo ponto uma parceria com as instituições públicas, públicas e afins. Nós não recebemos apoio, mas nós recebemos a cópia privada e nós funcionamos com a cópia privada, portanto, que é a compensação equitativa pela cópia privada e é isso que faz com que estejamos a funcionar e bem e distribuindo também esse direito da cópia privada. Quantos funcionários têm a SOCA? Como é que ela está organizada? Nós, no nosso figurino, no nosso organograma, nós provemos vários departamentos de cobrança, de distribuição de direitos, de atividades culturais e de jurídico. Entretanto, nós estamos a funcionar assim porque ainda não conseguimos essa demanda da cobrança e, enquanto isso não acontecer, não vamos necessitar de muita gente. Então, nós funcionamos praticamente, é o presidente que é o executivo, sou eu, e depois um funcionário administrativo e uma recepcionista, não temos muita gente. Agora, temos vários colaboradores, como os membros da direção, que colaboram nas atividades culturais que promovemos, nomeadamente o vice-presidente, a presidente da Assembleia Geral, a presidente do Conselho Fiscal, os membros da direção, etc., etc., eles colaboram e bem nas atividades culturais. Mas, em termos de funcionamento mesmo assalariado, não temos, só temos essas, portanto, o presidente e o secretário executivo, um funcionário administrativo e uma recepcionista. Mas funcionamos bem, acho. Dani, as eleições são no domingo, o voto é importante, que é pela que o homem dos direitos de autor em Cabo Verde faz ao eleitorado. Eu tenho falado com muitos jovens, há um grande descontentamento devido à questão do desemprego e às dificuldades que toda a gente está a passar devido à pandemia, não é? As direções impostas pelo governo à economia afetaram toda a gente. Que apelo é que o Dani faz? Sim, que votem, temos de votar todos, em consciência e, portanto, com só a entenderem. Evidentemente, o país é difícil, é difícil não haver desempregos. Mesmo os países mais envolvidos que têm mais possibilidades têm muitos desempregos. E nós, normalmente, Cabo Verde, que é um país muito pobre e que está dependente de muita coisa e também do turismo. E com a situação da Covid, o turismo tem diminuído e, evidentemente, isso reflete na economia do país e em todos os setores sociais e etc. Por isso, é preciso enfrentarmos e termos a consciência dessa situação, que é mesmo difícil. Qualquer governo que vá, vai enfrentar esse problema, evidentemente. Temos de estar serenos e trabalharmos todos. Não esperar também só pelo Estado. Há várias formas também de ganhar a vida. E, muitas vezes, as pessoas não lutam muito, não buscam muito. Essas outras formas ficam sempre à espera ou muito dependentes do Estado. Não podemos estar muito dependentes do Estado. E, evidentemente, é difícil, mas há possibilidade de nós encontrarmos o nosso próprio caminho e o nosso ganha-pão. Então, às vezes, muitas vezes, as pessoas dizem Ah, não temos emprego, mas é porque não querem emprego. Muitos não querem emprego também. Querem o salário. Vão, não trabalham bem, etc. Então, isso, evidentemente, constitui um problema enorme. Portanto, eu não entro muito na política direta. Eu faço política através da minha escrita, mas não faço intervenções nos jornais. Essas coisas não faço. É na minha escrita literária. Eu posso fazer uma denúncia ou retratar a situação social, sociopolítica do país, mas não entro, não sou a partidária. Eu não entro em partidos políticos e nem, portanto, eu prezo muito a liberdade total porque eu sou jornalista também e sou escritor e sou artista e eu não posso comprometer-me com os partidos políticos. Evidentemente que eu apoio sempre todos aqueles que trabalham para o bem do país, em prol do desenvolvimento do país. E todos os governantes, aqueles que forem eleitos, eu estou aí para apoiar se quiserem. Estou aberto a trabalhar com todos, qualquer que seja, porque eu acho que todos estão a querer contribuir para o bem do país. Portanto, é a disputa, é normal, é assim, é a política. E quem for lá, eu acho que vai com a intenção de trabalhar para o país. Eu estou aberto a trabalhar com aqueles que forem, que conseguirem ganhar a eleição e não vou apoiar nenhum particularmente, nem também, digamos, entre aspas, desapoiar. Danice Fínola, com esta brisa de Cabo Verde, fechamos esta entrevista. Muito obrigado por nos ter recebido aqui na SOCA. Fico com a noção que Cabo Verde está organizado. Cabo Verde está organizado, isso é fundamental. E há também uma ideia de que os autores cabo-verdianos têm que ser defendidos, têm que ser apoiados, mesmo tendo em conta a pandemia. Fico muito contente que haja um fundo social de apoio aos autores e que a SOCA, embora com uma dimensão ligeira, bem pequena, consegue apoiar esses autores a nível nacional, não é só aqui na praia, e também consegue dinamizar a atividade cultural, mesmo com a pandemia. Danice, muito obrigado por nos ter recebido. Obrigado, eu agradeço imensamente essa oportunidade de falar um pouco da SOCA e também da minha exposição, principalmente porque é muito importante falar da SOCA e levar também, portanto, informações sobre o que é que a SOCA faz aqui no país e que às vezes não temos muita essa oportunidade de aparecer lá fora e mostrar o que estamos a fazer. Evidentemente que temos site, temos face e temos a revista, mas se calhar essa forma é uma forma ideal e boa para chegarmos a todos. Só uma última pergunta que me passou. tem em parcerias com a SPA portuguesa? Nós temos um acordo de representação, não temos acordo de reciprocidade, porque ainda não conseguimos cobrar e destruir os direitos. Só podemos fazer acordos de reciprocidade quando estivermos, de facto, em situação de reciprocidade, porque eles podem enviar, mas nós ainda não podemos, porque não estamos a cobrar. Quando fizermos a cobrança, como deve ser e como está previsto, então, aí sim, aí sim vamos fazer o acordo de reciprocidade com a SPA e com outras organizações congêneres. Muito obrigado. Obrigado.